Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Prajana Praia Grande, região. Agora eu tô aqui no calçadão da Praia Grande, estou no forte sentido do Boqueirão. Acabou de cair uma chuvinha aqui quase agora, e agora nesse exato momento tá ventando muito, e esse tempo, pelo jeito, vai ficar a semana toda assim, né? O que é muito bom também, muito importante, porque tem que chover na cidade, tem que chover em outros locais também, porque tá muito seco em alguns outros locais, aqui sempre teve uma umidade muito boa relativa do ar, a gente não sofre com isso, mas tem lugares que é difícil, né? É difícil você puxar o ar e o ar não vem. Aqui o ar é muito gostoso, eu brinco que você respira aqui, vem aquele... aquelas cutículas de ar no seu nariz, né? Hoje tá muito vazio, né? Acho que é só o pessoal que faz vídeo mesmo que vem, algumas pessoas que vêm correr mesmo, vêm andar de bike, fazer essa atividade física, que vêm pra praia. Porque de restante o pessoal fica em casa, muita gente tá trabalhando também, né? Por isso não pode ir pra praia, né? Não tem essa oportunidade de estar sempre na praia. Eu sei que tá geladinho, viu? Tá geladinho, tá ventando, e eu acredito que vai ser a semana toda, sim. Pelo menos segundo a previsão. Mas, como a gente pode falar, né? É muito bom saber a previsão do tempo antes, porque se não fosse isso, ia complicar muito pra gente que trabalha na praia aqui. Acho que uma das melhores coisas pra nós é saber a previsão, né? E é claro que a previsão, às vezes, ela erra, mas cada vez mais eles estão acertando. O que pra nós é excelente, é excelente mesmo porque a gente não perde tempo, não perde dias de serviço, né? E o melhor de tudo que não estraga o nosso material, e a gente já meio que avisar pros clientes, ó, a gente não vai entrar porque vai chover. Eu lembro que tinha vezes que a gente falava que vai chover e, tipo, num dia tava mó sol, falava, ah, a gente não vai entrar amanhã porque vai chover. A pessoa meio que desconfiava, achava bem estranho, né, a gente saber que vai chover, mas a gente olha mesmo. A gente procura saber do tempo, saber como é que vai ficar as coisas, porque é ruim, né, é ruim ter que tirar tudo da praia, tirar o carrinho, tirar a guarda-sol. Só esse ano já quebrou mais de 20 guarda-sol nossos, então acontecem algumas surpresas, mas a gente tá cada vez mais conectado e cada vez eles estão acertando mais a previsão. E pra gente é ótimo, olha lá, por isso que eu gosto dos pombelhos, tá vendo? Eles sempre estão na praia, sempre dão uma olhadinha, eu acho que ele vai fazer o patrulhamento deles, né, e eu acho o trabalho deles fenomenal, né, o Salva-Vidas aqui da Praia Grande, os caras são muito bons mesmo. Não da Praia Grande, mas da região inteira, né. E é isso, tchau, tchau, obrigado e até o nosso próximo vídeo.